Vamos iniciar, gente. Os colegas que forem chegando, né? Já vão tomando seu assento, sentando, né? Quem tá perguntando aqui, deixa eu ver. Esse drive vai ser o seguinte, os professores estarão lá, né? E vocês vão passar de carro, vai ser lá naquela parte lá do José Antônio. Aí eu vou parar com o carro lá, nós vamos entregar uma lembrancinha bem simples pra vocês, né? Pra poder nos vermos e matar a saudade de saber que a escola tá ali. Isso, né? Tem um pouquinho, mesmo distante, tem um pouquinho desse vínculo. Então, é algo assim bem rápido. Passar, vai pegar ali o que você tiver que pegar, tirar uma foto, se quiser tirar, né? E ir embora. Aí amanhã vai ser com vocês, e na sexta-feira será com a turma do primeiro ao quinto ano. Vai ser legalzinho. Se puderem ir, tá legal tê-los, vê-los lá, né? Pra que vocês não se mostram mais, fica tudo escondendo o rosto pra mim. Ai, ai, ai. Pra mim e pra todo mundo, né? Não sei. Vamos lá, gente. Caderno, né? Versículo da semana. Aqui pra baixo, pra não atrapalhar. Efésios 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação. Mais uma vez, tá? Melhor escrevermos bem. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação. Efésios 4,29. Nós estamos estudando nessas primeiras aulas sobre Tiago, a questão do falar, né? Falamos no princípio sobre provas, tentações, e agora entramos num assunto que nos leva a pensar sobre o momento certo de falar, sobre o que falar, não deixar pra dizer nada num momento de raiva, porque quando nós estamos chateados, magoados e irados, podemos ter a nossa boca, como eu posso dizer pra vocês, usada, em vez de ir pra algo bom, mas pra algo ruim, tá? Quando nós estamos irados, nós não temos controle sobre as nossas emoções. Por isso que vocês podem ver tantas pessoas agindo como se fossem, não vou falar nem animal, né? Porque, não sei a atitude de animal, mas agindo fora de uma realidade que deveria agir por causa da raiva. E por causa também de coisas que ela ouviu. Vocês já viram pessoas indo tirar satisfação com o outro? Porque fulano falou dele, aí começa aquela briga aí. Nossa, é terrível. Horrível. Muito ruim de ver. Então, você viu esse tipo, ele nos fala sobre isso. O que é palavra torpe? Palavra torpe são aquelas palavras desnecessárias, são aquelas palavras ruins, são aquelas palavras, podemos dizer assim, que são ofensivas, xingamentos. Tudo isso é palavra torpe. E aqui tá dizendo, assim como também aprendemos em Tiago, estamos aprendendo, né? É melhor nós levarmos mais tempo, aprendermos a ouvir, demorar um pouquinho mais pra falar e mais ainda pra se irar. Então, aqui entra essa colocação também. Pra que eu devo agir assim? Pra que não saia da minha boca nenhuma palavra desnecessária, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra ruim, nenhum xingamento. Mas, quando eu me acalmar, quando eu ouvir direito, quando eu entender a situação que saia dos meus lábios, apenas palavras que sejam boas pra edificação, pra crescimento, pra melhoria, tá? E nada que venha naquele momento magoar. Tem palavras ofensivas na hora da raiva, que acabam atingindo até a família da outra pessoa. Vamos evitar isso, né gente? Não que não saia da nossa boca nenhuma palavra torta. Tá bom? Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós queremos, primeiramente, como sempre, agradecer o Seu nome, agradecer por tudo que o Senhor é, por Seu amor, por Suas misericórdias sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dê coragem, nos dê ânimo, Senhor, para não esmorecermos diante de tudo que nós temos vivido. Os alunos, ó Pai, também que não estão participando das aulas, pedimos que o Senhor possa estar tocando nos corações, ó Deus, a importância de participarem de todos os momentos, porque todos os professores preparam esse momento para estarmos juntos. Dê ânimo, Senhor. Sabemos que nós não estávamos acostumados com esse tipo de situação, mas o Senhor nos guarda, o Senhor preparou essa ferramenta para que usássemos e nos ajude, ó Deus, a entendermos tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos também, como diz nesse versículo da semana, que não saia dos nossos lábios nada que não for agradável, que não for bom. E se às vezes nós temos esse hábito, esse mau hábito de estourar, de falar, Senhor, na hora que pensa ou que pensa, em qualquer hora, que possamos ter mais controle sobre as palavras, sobre a ira, sobre a situação e falarmos com sabedoria. Abençoe nossa casa, todos os lares, abençoe nossos colegas, professores, funcionários da escola, confiamos no Senhor e acreditamos que o melhor do Senhor está por vir em nossas vidas, além de Jesus, que já veio para nos salvar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Olha, tem algumas aulas que eu tenho preparado alguma brincadeira, mas vai ficando, porque a turma não vem. Na próxima aula, eu vejo e não vejo, nós vamos fazendo umas brincadeirinhas, tá? Mas agora nós vamos corrigir primeiro a atividade que ficou da semana passada. A tarefinha. Lembram-se? Vocês estavam na aula? Então, vamos lá. Primeiro, por que devo ouvir mais? Eu vou responder, se vocês quiserem escrever, podem escrever lá, a resposta de vocês, para que a gente possa conversar. Mas eu vou dizendo aqui, vocês olhem a resposta, se bater alguma coisa, se vocês verem que está diferente, perguntem, para que nós possamos entrar num acordo e vocês possam entender, tá? A primeira pergunta, por que eu devo ouvir mais? Diante de tudo que nós aprendemos, dos exemplos que nós vimos, nós entendemos que precisamos ouvir mais, porque o ouvir, ele demonstra que nós damos atenção para quem está falando, tá? Então, eu devo ouvir mais para não tirar conclusões precipitadas, eu devo ouvir mais para dar atenção para quem eu escuto, eu devo ouvir mais para entender o contexto da conversa, o contexto da fala, e para não errar, tá? Então, se vocês colocaram esse tipo de resposta, é o que cabe aqui para o que está perguntando. A segunda pergunta, quais os riscos de falar precipitadamente? Falar precipitadamente é falar sem pensar, falar na hora errada. Então, que risco que eu corro? Eu corro o risco de falar o que não devo, eu corro o risco de ofender quem falou, eu corro o risco de não entender o contexto, de pegar só metade da conversa e já sair falando coisas que não tem nada a ver com o que está sendo falado ali, e aí lá vem uma confusão formada. Então, os riscos que eu corro de falar precipitadamente são esses, tá? De interpretar errado, de falar na hora errada, e de agir de forma errada também, tá, gente? Próxima pergunta, no que a vida de Pedro pode nos ajudar sobre esse assunto, sobre o assunto? Na aula passada nós falamos sobre Pedro, como... Então, aí todo mundo? Sara tá aí? Caiu aqui nossa conexão, gente? Ainda bem que voltou rapidinho, menos mal. Seu som tá desativado. Pressiona na... Tá me ouvindo, Sara? João, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então? Diz pra mim se vocês estão me ouvindo, porque teve uma queda aqui no Zoom e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Dá um joinha se você tá me ouvindo aí, Sara. Ou João também, tá? Dá um joinha se vocês estão me ouvindo. Isso, ufa, que bom. Menos mal. Então, vamos seguir nossa aula. O Zoom ele tá fazendo umas coisinhas assim, meio doidas, mas vamos lá. Seguindo, então, a nossa correção. O que que a vida de Pedro nos ajuda? Pode nos ajudar. Nós vimos, então, Pedro antes e vimos Pedro depois. Pedro, quando falava precipitadamente, quando agia sem pensar, quando o que vinha na cabeça ele falava, né? Então, nós vimos o quê? Nessas situações, Pedro se dava mal. Então, quando Pedro agia desta forma, antes do arrependimento, ele era uma pessoa que nós poderíamos chamar de uma pessoa insensata, que falava o que pensava, mas que não falava na hora correta. E Pedro, depois, nós já observamos alguém, já, como disse, com controle, com domínio sobre os seus pensamentos e sobre a sua fala. Então, ele começou a usar a boca pra abençoar, pra dizer coisas, pra edificação, né? Cura. E não mais aquele Pedro que falava o que vinha na cabeça, o que achava que era certo e acabava. E era até aquele momento que nós vimos lá, né? Ele levou um chacoalhão de Jesus, Jesus chamou ele de boca de Satanás, porque ele estava falando coisas que não tinham nada a ver. Já que era a vontade de Deus que aquilo acontecesse, ele veio e falou, não sei o quê, não precisa, não, não, não. Então, cala a boca, Satanás, né? Então, Pedro agia sem pensar, falava sem pensar. E depois dessa transformação, ele já começou a ter domínio próprio sobre o que falava. Pouco assim tá certo. O que significa pra você palavra fora do lugar? Palavra fora do lugar, que era o tema da nossa aula, significa falar na hora errada, falar as coisas erradas, falar precipitadamente, sem pensar, falar palavras torpes, tá? Então, isso é o significado. Então, eu tenho certeza que vocês escreveram mais coisas do que isso, mas isso que eu já falei pra vocês já é o suficiente, ok? Agora nós vamos pra nossa aula de hoje. E o tema da aula de hoje é bem frutinho, simples assim. Tem coisas que nós gostamos de complicar, mas são tão simples. Então, o tema da aula é simples assim. Todo mundo gosta de música. Vocês gostam de música? Talvez, olha, eu não sou uma cantora, né? Mas eu gosto muito de música. Só que a música, ela tem um pequeno detalhe, né? Temos aquelas músicas que elas são chamadas de música chiclete. Já ouviram essas? São aquelas músicas que elas foram feitas, gravadas e que você fica com aquilo na sua cabeça. Fica na sua cabeça. Então, é chamada de música chiclete. Todos nós gostamos de ouvir música. Agora, se vocês ouvirem, se eu colocasse pra vocês aqui uma música. Ninguém nunca ouviu essa música, tá? Primeira vez que vocês ouviram. Vocês teriam condição de cantá-las? Já assim, em seguida? Primeira vez que ouvem? Talvez vocês até poderiam lembrar do refrão. Porque o refrão sempre é a principal parte de uma música que nós recordamos, lembramos. Mas cantar a música inteira? Provavelmente não. Por quê? Vocês iam conseguir cantar essa música se ouvissem, se eu repetisse pra vocês algumas outras vezes. Então, o ato de ouvir mais de uma vez nos leva a memorizar uma letra, tá? Seguindo. Essa primeira parte é só uma introdução. Você não precisa copiar, não. Só o tema mesmo. Tiago 1, do 23 e 24. Nós temos ali algo que é o, como diz assim, a chave da nossa aula de hoje. Efeito espelho. O que significa o efeito espelho? O versículo tá aqui, ó, tá? Eu vou ler por aqui mesmo pra vocês. Aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha o espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e esquece a sua aparência. Olha só. Vou ler mais uma vez esse versículo pra vocês verem, ó. Aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha o espelho, vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e esquece a sua aparência. E já vou explicar o que significa esse versículo. Primeiro eu quero contar pra vocês essa historinha que tá aqui, ó, o caso da espinha no casamento. Conta-se uma certa história de que no dia do casamento, o noivo, ele amanheceu com uma espinha enorme no rosto. Uma espinha assim, monstruosa. E ele, né, levantou, foi fazer a sua higiene pessoal, chegou na frente do espelho e deparou com aquela monstruosidade na cara, né? Tá! Ele falou, gente, no dia do meu casamento, e agora? Mas aí ele pensou assim, bom, eu vou pedir pra minha irmã, pra minha irmã, né, fazer uma maquiagem, tampar, alguma coisa. Hoje em dia tem tantos truques pra esconder esse tipo de situação, né? Tranquilo. Mas saindo de lá, ele começou a correria do seu dia a dia. Era o dia do casamento dele. Então ele foi correr atrás de alguns preparativos, pegar o terno, levar a mãe pra cá, levar a irmã pra lá e não sei o quê, e vai resolver uma situação. Passou o dia, chegou a hora do casamento, ele foi lá, tomou, se organizou, colocou o seu terno e foi pro casamento. Casou. Passou a cerimônia, a noiva, que agora já é a sua esposa, chama ele no cantinho e falou assim, fulano, você viu o tamanho da espinha que tá no seu rosto? Por que você não disfarçou, não pediu pra ninguém tampar pra você ou fazer uma maquiagem pra esconder? Aí que ele foi se lembrar. Aí que a ficha caiu. Puxa, eu vi isso de manhã, mas eu me interdi, né? Eu comecei nos meus afazeres, eu me envolvi com tudo que tinha que fazer no dia, que eu acabei me esquecendo. Então esse texto que nós lemos aqui em Tiago, e essa ilustração que eu fiz aqui pra vocês, dá pra nós entendermos um pouquinho sobre o que eu quero falar com vocês, tá? O que acontece com o espelho? Se você vai na frente do espelho pra ver como que você está, você vê lá que o seu cabelo tem um negócio no seu cabelo, você vê que você tem um alface no seu dente, aí olhando no espelho você percebe que você vai tirar, né? Mas nessa situação aqui, o que que Tiago tá falando? O espelho tem essa função de mostrar pra gente como nós estamos, como nós somos. Você dá uma boa olhada, você se vê, mas quando você sai dali, você vai fazer outras coisas e se esquece daquilo. e às vezes acaba apagando o mico, tá? Com aquele alface no dente, com aquele pedacinho, né? De carne ou outra coisa, assim, é só um exemplo pra nós podermos entender, tá? E a Bíblia, ela funciona pra nós como um espelho também. Esse texto de Hebreus, eu quero ler pra vocês. Hebreus 4, 12. Hebreus vem antes de Tiago, tá? Nós estamos vendo Tiago, o outro texto é o Hebreus. Hebreus 4, 12. Diz assim, Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, aqui está falando que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem esse poder de entrar lá nas nossas entranhas, de separar, de nos mostrar coisas que nós, às vezes, nem percebemos. E olha aqui como diz aqui embaixo, quando estudamos a Bíblia, ela nos mostra o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. E quando o Tiago fez essa colocação de que quem ouve a mensagem, quem lê, tá? E não a coloca em prática, é como alguém que olha no espelho, vê que tem alguma coisa errada, mas esquece e vai embora. É como se você também, o exemplo que eu dei no início da música, você escuta uma música e aí a primeira vez que você escuta, você não vai conseguir lembrar. Então, para você lembrar, você tem que ouvir e repetir algumas vezes. meditar na palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, é simples assim, tá? Você precisa pegar, ler mais uma vez, meditar, parar, como você para da frente do espelho e vai consertar o que precisa ser consertado. Arrumar o cabelo, pentear do lado certo, né? As meninas que gostam de maquiagem, passar lá um batom, os meninos não tem tanto isso, mas quando você levanta de manhã, você faz sua higiene, você não faz de qualquer jeito, não é verdade? Você olha, você passa o sabonete, você limpa o seu rosto, você passa o rosto no rosto, olhando no espelho. Então, a palavra de Deus, ela precisa disso também. Quando estudamos a Bíblia, ela nos mostra o que devemos fazer e o que deixar de fazer. Esse texto aqui de Hebreus fala sobre isso, ela mostra tudo o que está dentro da gente, o que precisa ser consertado, o que precisa ser melhorado, tá? Não meditar na palavra é como se você saísse da frente do espelho, não conseguisse lembrar mais do que você viu, do que precisa ser feito e do que Deus espera que você faça, tá? Seguindo aqui adiante, aqui eu queria que vocês copiassem esses exemplos aqui, por favor, tá? A prática leva à perfeição. Já ouviram esse ditado? É bem conhecido, né? Principalmente para quem está aprendendo um instrumento musical. Não sei se alguém de vocês toca alguma coisa, se já toca, sabe como foi no início. Você não pega um violão e já sai tocando, tá? Ao aprender um instrumento, você terá que repetir muitas e muitas e muitas vezes as mesmas notas. Tem pessoas que até desistem porque acham que a coisa tem que ser rápida. Pegou ali, dois dias já está tocando. Não é. A prática vai te levar à perfeição. Quer ser um praticante da palavra? Você terá que praticar. Você terá que ler mais, você terá que estudar, você terá que aplicar várias vezes a palavra de Deus em sua vida. E aqui nós temos um exemplo de alguém muito jovem. Muito jovem mesmo. Mais jovem que vocês até. Que teve uma posição muito legal. Que foi o rei Josias. Nós já estudamos sobre o rei Josias algumas vezes, em outros anos. Nós vamos só recapitular aqui algumas coisas, tá? O Felipe está chegando na aula. Nós vamos só recapitular aqui algumas partes da vida de Josias dentro do que nós estamos aprendendo aqui. a questão de você ouvir e você colocar em prática a palavra de Deus. Deixa só o Felipe conectar. Bem-vindo à aula, Felipe. Nós já estamos aqui caminhando já quase da metade para o final. Mas eu gostaria que você copiasse essa parte, tá, querido? O tema da aula é simples assim. Nós estamos falando da importância da palavra de Deus na nossa vida e comparando lá em Tiago quando ele faz uma colocação da Bíblia como um espelho, tá? Depois você vai ler e te fala qual é o versículo para você também situar. Mas copia essa parte aqui. Nós vamos entrar agora onde está falando sobre o rei Josias. Então, o rei Josias ele foi o rei de Judá muito novo. Vou ler para você esse texto. Segundo o rei 22, 1 ou 2. Diz assim, olha, Josias tinha oito anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías da cidade de Poscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de seu antepassado, o rei Davi. E não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Viram só? Ele tinha apenas oito anos de idade quando se tornou rei. E ele seguiu o exemplo do seu antepassado, Davi. Davi não era nem o seu pai, tá? Mas ele foi seguir o exemplo de quem merecia ser seguido. E diz aqui que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer o quê? Que Josias fez da palavra de Deus um espelho. E quando ele olhou no espelho e viu que tinha que ser mudado, ele foi lá e mudou. Ele foi lá e tirou. Olha só as primeiras coisas que ele fez. Ordenou que o templo fosse restaurado. Quando Josias assumiu o reino, o povo estava tão afastado, tão afastado dos caminhos do Senhor que até mesmo o templo de adoração estava destruído. Então a primeira coisa que ele fez foi vamos restaurar o templo de adoração ao nosso Deus. Os versículos 4 e 5. Ele diz assim, vá falar com o Kias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, e as madeiras e as pedras para o conserto. Então Josias, ele viu a necessidade e a obrigação, olhando para o espelho, de consertar o templo do Senhor. E aí, tinha o costume na época de recolher as ofertas. Então ele pediu para que essas ofertas fossem entregues para o Kias, que era um sacerdote, e ele coordenasse para que fossem feitos os consertos necessários. Pela primeira vez, ele escuta a leitura da Bíblia, o versículo 10. No meio da bagunça, da sujeira que estava no templo, alguém encontrou a Bíblia. Pensa, gente, olha só, estava lá jogada, escondida, esquecida. Olha só esse versículo, que lindo. Versículo 10. E Safan disse, tenho aqui comigo um livro que o Kias me entregou e leu o livro em voz alta para o rei. Aí quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei, ele rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. Então, deu aqui o sacerdote, seu filho, o escrivão, a ordem para reunir o povo. Ele ouviu a Bíblia, a Bíblia, como nós lemos lá também em Hebreus 4, 12, como ela é uma espada cortante, ela mostrou a necessidade que havia naquele momento de se arrepender, ele ficou triste pelo tanto tempo que tudo estava esquecido. E aí ele decidiu obedecer a palavra de Deus, reuniu o povo, olha o versículo 13 para ouvir a palavra. Vamos consultar a Deus o Senhor por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que esse livro manda. Viu só? O que que Josias percebeu aqui? Fazendo um casamento com a nossa aula e com o versículo aqui de Tiago ele olhou no espelho olhou na palavra de Deus como espelho e viu que estava tanta coisa errada como se você olhasse no espelho e visse ali o sujeiro no seu cabelo seu cabelo fora de lugar o dente sujo vamos limpar vamos consertar vamos arrumar e foi isso que ele fez tá? Então aquele que lê a Bíblia e não pratica é igual aquele que olha para o espelho vê o que está errado mas não conserta vai voltar para a sua vida e vai do jeito que está agora aquele que ouve que repete várias vezes ele vê o que está errado e ele busca o conceito tá? Passando para frente quer que vocês copiem aqui também já é o finalzinho colocando em prática a Bíblia afirma a sua importância esses versículos que eu coloquei aqui falam sobre a importância da Bíblia tá? Então leia os textos a seguir e escreva com suas palavras o que que eles dizem sobre a importância da palavra de Deus o primeiro texto que vocês vão ler está lá em 2 Timóteo 3 são dois versículos 16 e 17 e também Romanos 15 versículo 4 leiam com atenção leiam uma vez duas vezes três vezes quantas vezes eu preciso tá? e escrevam aqui desses textos o que vocês tiram provando que a Bíblia é importante bom? você vai ler 2 Timóteo esses dois versículos vai escrever aqui diz que a Bíblia é importante pra isso pra isso pra isso pra isso você vai ler esse versículo romano vai falar a Bíblia é importante pra isso tá bom? então aqui nós encerramos o assunto de hoje podem copiar copiar põe um joinha pra nós sabermos que tá tudo certo aí a gente encerra a aula a gente não sei aí mas aqui começou a ficar escuro o tempo e parece que vem chuva vou aguardar com a afirmação de vocês tá? alguém falando aqui isso tomara que venha uma chuva boa uma chuva de Deus nós estamos orando há tanto tempo por chuva que venha uma chuva abençoada principalmente em nome de Jesus que chova no Pantanal pra que aquela queimada acabe em nome de Jesus né gente? precisamos muito ver aquele lugar melhor meninas aí quando o tempo fica assim ruim as conexões também ficam ruins tá? esse é que é o problema conexão da Sarah caiu mas já voltou ainda bem tudo certinho Sarah? é o tempo tá? quando começam essas mudanças muito doidas eu só fico preocupada de vir temporão tomara que venha algo tranquilo copiaram? joinha na tela no primeiro? tá vou voltar lá no primeiro slide tá gente? aí já copiaram aqui João Pedro e Felipe pra nós voltarmos lá nos primeiros sim sim não não sim só voltar aqui então pra nós vocês copiarem lá cadê? 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 achei esse aqui esse aqui esse aqui foi o primeiro quando nós falamos sobre é a questão de ouvirmos né? aí aqui ó é esse aqui que você quer Sarah? se for esse dá um joinha aí esse é o outro tá? Tiago 1 já copia também tá Felipe? Tiago 1 23-24 o efeito espelho de preferência copia aqui esse versículo tá? aqui esse Hebreus 4 12 também porque ele é importante nós sabermos e as outras questões são mais explicações esse aqui mesmo Sarah? não viu você escrevendo? vou tirar em print também isso fica mais fácil o outro tá a prática é a profissão isso aqui é copiando as referências sobre Josias ok isso o penúltimo que esse o o Vamos ver aqui. O outro, que era duas linhas? Ah, tá. É o último, então? É a atividade. Aqui. Ah, ok. Você já precisava copiar duas linhas. Entendi. Tudo certo, então, gente? Podemos encerrar? Voltar lá pra tela e encerrar? Silêncio quer dizer sim. Então, vamos lá. Gente, boa aula pra vocês. Se der, amanhã, então, participem do Drive. Vamos aguardar vocês lá. É debaixo do chum. Beijo, gente. Até mais.